Eu vou seguindo caminhando É este o meu maior desejo Se for assim como eu espero Terá o meu primeiro beijo Porém se não for direitinho Não quero nem se for pintado É melhor viver sozinho Do que mal acompanhado Que seja um amor sincero É este o meu maior desejo Se for assim como eu espero Terá o meu primeiro beijo Porém se não for direitinho Não quero nem se for pintado É melhor viver sozinho Do que mal acompanhado La 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 La, 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 la